Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff vai hoje à cidade do Rio de Janeiro. Um dos compromissos da presidenta é a cerimônia de entrega de apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida. O repórter Ricardo Carandina está no Rio e tem outras informações. Bom dia, Carandina. Olá, Malu. Bom dia. Bom dia a todos. Olhe os apartamentos. Os 460 apartamentos que vão ser entregues hoje vão atender a famílias que viviam em áreas de risco em diversos pontos aqui da capital. Algumas dessas famílias foram atingidas pela enchente, pela grande chuva, que castigou o Rio de Janeiro há cerca de dois anos, em abril de 2010. Começam a ser transferidas agora. Esse conjunto habitacional, na verdade, vai ter mais de 2 mil unidades, mais de 2 mil apartamentos, que devem ficar prontos até o final do ano. Hoje, como eu disse, são entregues 460 apartamentos para 460 famílias. Aqui, na construção desse condomínio, Malu, houve uma preocupação também, não só com a construção dos prédios. São prédios como esse aqui atrás, que a gente vê aqui pelo vídeo, mas não só com a construção dos prédios, mas também com a infraestrutura da região. Aqui perto, há uma estação de metrô, aqui do lado há uma estação de metrô. Essa área fica a mais ou menos 7 quilômetros do centro aqui do Rio de Janeiro. Há também dois ramais de trem que passam por aqui e 14 linhas de ônibus servem a esta região. Ou seja, há um grande acesso, uma grande facilidade de acesso à região central do Rio de Janeiro e a outras partes também da cidade a partir daqui. Além dos prédios, também está previsto aqui no projeto, nesse projeto Cidade Carioca, a construção de um centro de inclusão digital que vai oferecer cursos de informática, uma clínica da família e uma série de outros equipamentos públicos. E a malha viária foi integrada à malha viária da cidade. As famílias que vão ser transferidas para cá não vão pagar nada pelos imóveis. Os imóveis foram totalmente subsidiados pela Prefeitura do Rio de Janeiro e também pelo governo federal. Essas primeiras 460 famílias, como eu disse, começam a ser transferidas já agora a partir dessa entrega desses primeiros imóveis. Daqui a pouco, Malu, a gente volta daqui do Rio de Janeiro com outras informações sobre a entrega dos imóveis. Malu. Obrigada, Carandina. E daqui a pouco a gente volta com outras informações sobre a agenda da presidenta Dilma Rousseff no Rio de Janeiro. Continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.